Bom dia, crianças. Para a videoaula de hoje de Geografia, nós vamos dar continuidade à unidade 5, tá? Na página 109 de Geografia. Pesticida, produto de combate a pragas que prejudicam as plantações. Aqui tem a imagem, né? De um veterinário aplicando uma vacina para proteger os animais contra doenças, né? A tecnologia está cada vez mais presente nas áreas rurais. Ela vem crescendo devido à demanda ligada em muitos casos e aparelhos como drones ou outros equipamentos utilizados por diferentes profissionais da agropecuária. Então, a tecnologia está cada vez mais presente, né? Não só com maquinários, não só com aquelas roçadeiras, aquelas colheitadeiras, né? Mas também no uso de drones, né? Para eles observarem os animais e as plantações. Também no uso de vacinação, de produtos. Esses produtos são venenos, né? Que eles jogam na plantação para matar os bichos, né? Em grande área de cultivo é comum vermos imagens como a apresentada a seguir. Olha o uso do drone, ó. O uso de drones na distribuição de fertilizantes, na avaliação e no acompanhamento do cultivo, tem se tornado cada vez mais comum nas grandes áreas produtoras. Como são grandes áreas, eles não conseguem ir a pé. Então, com as imagens do drone, eles conseguem ver de pertinho o que está acontecendo, se está tudo bem, né? Então, eles jogam ali o fertilizante e jogam também esses produtos, né? Para matar as pragas, né? Para não estragar a plantação, né? Observe a imagem anterior e responda de que forma os drones podem ser utilizados pelo agronegócio para auxiliar na produção agropecuária. Os drones ajudam os produtores, né? Nessa parte de fertilização, nessa parte de combate contra as pragas, né? Dessa forma, eles conseguem visualizar de pertinho como está indo a plantação, né? No agronegócio, além da indústria, dos serviços e do comércio, estão envolvidos diversos pesquisadores e profissionais especializados como veterinários que cuidam da saúde dos animais e atuam no cuidado e controle de doenças que os animais podem transmitir às pessoas, garantindo também a saúde dos trabalhadores no campo. Cuidar da saúde dos animais é uma forma de cuidar da saúde de todos. Tem também os agronos, que trabalham na melhoria e no desenvolvimento da produção agrícola. Eles são responsáveis pelo combate às pragas, pelo acompanhamento dos padrões de qualidade da produção e pela manutenção de conservação do solo. Aqui tem o exemplo de um agrônomo, utilizando um equipamento para estudar e preparar o solo. Então, ele é responsável por todo esse trabalho, né? Porque não é só chegar lá e jogar semente, ah, vai nascer, não. Tem que preparar esse solo, tem que cuidar, tem que jogar fertilizante, né? Olha o outro profissional. Gestor ambiental, que trabalha na orientação da conservação do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais. Quando uma empresa pretende explorar algum recurso ou implementar um cultivo agrícola, por exemplo, né? O gestor ambiental analisa os riscos e os impactos ao meio ambiente. Ele orienta as ações que a empresa deve tomar para garantir a conservação do local e para a recuperação da área que for degradada. Aqui tem a imagem de um gestor ambiental fazendo uma análise da água próximo a uma área de cultivo. Então, ele é responsável por cuidar também dessa parte. Porque não é só o produtor sair arrebentando tudo e cortando as árvores e já explorando ali e colocando plantações. Tem que cuidar também daquela preservação ali, daquele ambiente, né? Vamos descobrir. Nós vamos falar dos produtos que nós consumimos em casa. Os produtos que consumimos. Você saberia dizer quais são as matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos que você come? Vamos fazer uma atividade para descobrir. Cada aluno deve pensar em um produto que utiliza diariamente. Todos podem apresentar oralmente exemplos de produtos e o professor irá anotar na lousa. O professor dividirá a sala em seis grupos e cada grupo ficará responsável por pesquisar as matérias-primas de um produto, utilizando recursos tecnológicos como celular ou computadores conectados à internet. Realizem uma pesquisa sobre a orientação do professor para descobrir as matérias-primas dos seus produtos. Essa aula aqui vai ser bem legal. Olha lá. Em uma cartolina, nós não vamos fazer em cartolina, a tia Elô vai fazer uma modificação dessa aula, tá? Nós vamos fazer durante a aula ao vivo, vocês vão fazer essas pesquisas e eu vou deixar todo mundo participar. Todo mundo, não tem como dividir em grupo, porque cada um está na sua casa, né? Todo mundo vai falar de um produto que consome a matéria-prima, tá? Todo mundo vai participar. Após a produção, nós não vamos fazer cartazes, né? Então, vamos lá. Indústrias no lugar onde eu vivo. Você já sabe o que são recursos naturais e conheceu algum desses recursos que são utilizados como matéria-prima para a fabricação de produtos nas indústrias. No lugar onde você vive ou nas proximidades, é possível que algumas indústrias sejam encontradas. No quadro a seguir, faça um mapa mental desse lugar com a localização dessas indústrias. Mapa mental é um mapa de como eu imagino que seja essa área, tá? Então, a gente tem que pensar em uma indústria que tem aqui em São José do Rio Preto, tá? E a gente precisa fazer um desenho desse mapa mental, tá? Vocês podem pensar numa indústria que tenha perto da casa de vocês, tá bom? E a gente pode fazer um mapa mental desse lugar, tá bom? Então, mapa mental é você vai desenhar do seu jeito, tá? Cada criança tem um jeitinho de desenhar. Então, mapa mental é isso. Cada um faz do seu jeitinho. Na página 113 não está aparecendo aqui, mas eu vou ler pra vocês, tá? Agora, preencha os quadros da legenda desenhando símbolos que representam os produtos produzidos pelas indústrias que existem em seu lugar de vivência e as matérias-primas utilizadas para a fabricação desses produtos. Não se esqueça de indicar com palavras o que cada símbolo representa. Por exemplo, ali perto do aeroporto tem uma indústria, ali uma fábrica de roupa de criança, tem a PUP, tem aqui também o Preteazemar, que é roupa de criança. Então, o que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar como eu imagino que seja essa indústria de roupa, tá? Como eu imagino. E nesse símbolo aqui, eu vou desenhar uma roupinha de menina. Aí, a matéria-prima que foi usada pra roupa. Vou desenhar, eu posso desenhar um bonezinho de menino que foi produzido. Aí, vou escrever a matéria-prima que foi usada nesse bonezinho, tá? Então, vocês vão fazer vários itens aqui. Não precisa ser roupinha de criança. A tia Elô só deu uma ideia, tá? Pode ser outras coisas, tá bom? Um beijo, crianças. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.